Aqui quem fala é Edvaldo Eliezer. Sou coach, treinador corporativo e empreendedor em duas startups na cidade de Maringá, no estado do Paraná. No final do ano de 2014, eu me inscrevi em dois cursos de marketing digital com grandes gurus e desde então tenho estudado as melhores ferramentas e estratégias para produzir conteúdo relevante para alavancar a minha carreira e os meus negócios, que até então eram 100% presenciais. Mas eu posso afirmar que nesses dois anos também investi mais de 15 mil reais em treinamentos, congressos, na busca de encontrar uma metodologia para me ensinar a trabalhar com essa infinidade de informações que são despejadas na internet todos os dias. Sem contar o tempo perdido com incansáveis vídeos. Confesso que estava entrando em desespero por não ter a ajuda de um especialista, na realidade a ajuda de um mestre, que me pudesse guiar passo a passo com as informações que eu entendesse e principalmente pudesse aplicar imediatamente. Foi então que no início do ano, no início desse ano, um amigo me apresentou o Elto Bezerra. Bastaram poucos minutos de conversa para que eu pudesse identificar no Elto uma segurança, aquela que eu buscava o tempo todo, conhecimento. Se eu pudesse voltar no tempo e encontrar o Elto lá atrás, antes de fazer esses investimentos, com certeza eu o contrataria na hora. Graças a Deus hoje eu tenho o privilégio de ter a mentoria desse excelente profissional que, além de paciente, acima de tudo é conhecedor profundo em estratégia de marketing digital. Bom, eu recomendo o Elto Bezerra para todos os níveis de negócio, desde os que estão na fase de ideação até os mais complexos. Ter assessoria do Elto Bezerra no meu negócio vai fazer muita diferença, já está fazendo. E se faz diferença no meu negócio, pode fazer no seu negócio também. Um grande abraço e sucesso!